E olha, a Polícia Civil de Cambé está tentando localizar bandidos que praticaram um assalto. E durante a fogo chegaram até a bater o carro dessa vítima. Toda a sequência da ação dos bandidos foi flagrada por três câmeras de segurança. Cerca de uma hora antes de cometerem o roubo, eles estavam transitando pelo bairro, observando como é que estava a rua. Observe que um deles, quando passa, coloca a mão na cintura, provavelmente porque estava apoiando a arma. Depois de algum tempo, a vítima chega em casa e o carro dos bandidos cruza por ela. Em seguida, é possível ver os marginais se aproximando. É aí que eles tentam roubar o carro. Mas na hora de fugir com o veículo, os bandidos acabaram batendo o carro e o alarme disparou. Frustrados, eles fugiram do local. Rangel, a polícia conseguiu montar toda a sequência da ação através dessas três câmeras e busca agora identificar os criminosos. Isso, a gente fez a apreensão dessas imagens nas proximidades da residência, que foi vitimada lá por esses dois indivíduos. Os melientes usam um vector prata que a gente está tentando localizar. E é interessante aí que ficou bem claro como que é o modo operante, como eles operam, como eles tentam procurar a sua vítima. Eles circularam ali, a gente pôde determinar que mais de uma hora e vinte minutos. E, infelizmente, a vítima passa exatamente no mesmo momento que os indivíduos. E eles conseguem perceber ali uma possibilidade da iniciação. Foi quando a vítima passou para estacionar o carro, eles cruzam com o Vectra, só que eles estacionaram na esquina. A vítima não observou porque saiu do campo de visão dela. Sim, a vítima é uma pessoa bem atenta e ela até se preocupou com aquele veículo suspeito. Mas como ele saiu do campo de visão, estacionando um pouco para cima na esquina, ela não percebeu a movimentação dos indivíduos. Porque dá para ver pelas imagens que eles desembarcam e esperam um instante, que provavelmente é o momento que a vítima está acompanhando a movimentação deles. Quando a vítima se distrai novamente, eles agem. Eu gosto de vagabundos, cara. Como tem bandido nesse mundo, cara. Como tem bandido. Pior é que na mesma proporção que tem bandidos, tem quem protege bandidos também. Aí fica difícil a gente trabalhar, né? Nós somos honestos, corretos, trabalhadores. Fica difícil, né? Porque a bandidagem está crescendo, crescendo. E nessa mesma proporção está crescendo os caras que protegem vagabundos. É isso que eu não colo. Não entra na minha cabeça, cara.